Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que sabotei o copo dessa piranha Vamos na vinha que encana de pato, ela cai com o buceto na minha direção Vamos na vinha que encana de pato, ela cai com o buceto na minha direção Patoque, patoque, patoque no funcetão Patoque, patoque, patoque no funcetão Eu que sabotei o copo dessa piranha 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 Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Patoque, patoque, patoque no funcetão Patoque, patoque no funcetão A gente de dois de... Cê tá doido? Não é mais mal possível Puta que pariu Patoque, patoque no funcetão Patoque, patoque no funcetão